Coisa linda! Quero te enganar o controle, né? Agora eu sei porque o controle não funciona direito. Agora eu sei. Ei! Agora eu sei que o controle não funciona direito, né? Agora eu sei que o controle não funciona direito, né? Eu sei que o controle não funciona direito, né? Vamos para a gente tomar um banho agora, tirar essa roupa. Vai lá na iaiaia! Vai! Sai para onde vai, hein? Hum, vai para a porta. Estão batendo na porta lá, você ouviu? Hum, delícia, Jesus! Ó! Para, amor! Tira ela daqui! Vem, filha! Vem, papai! Ei! Vem! Está fingindo! Está fingindo! Vem, papai! Esperando ela fazer o número 2, né? Vem, papai! Vem, papai! Eita! Mas já está fazendo! Vem, corlinho! Vem, corlinho! Suada! É mesmo!